oi meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos a mais um vídeo eu sou julia sabado para quem não me conhece jussara angolana é o nome do meu canal amor da minha vida hoje eu estou aqui a falar muito baixo porque são 5 horas da manhã então eu acordei porque estou a sair vou fazer umas compras de roupa nem tô muito necessitada de alguma roupa então o trabalho o culto e é tem uma loja que é chamada loja lilás que a loja feminina nem é e essa época entra muitas boas coisas então economizei um dinheiro aqui né aí comprar nesse dia é então meus amores eu vou levar vocês para ver como é que é tão difícil fazer compra nesta loja sendo hoje 18 de dezembro então na época festivas natalícias do ano novo fazer compra aqui não tem sido fácil tem sido muito muito difícil então vou mostrar para vocês como é que é viver em angola neste momento né nesse nessa quadra festiva então mais amores fiquem comigo acompanhem e não esquecem de deixar um like comentário deixar sugestões de vídeos também e pra você que é novo nem ainda não inscrito no canal inscreva-se tudo custo zero não custa nada e só vai poder me ajudar muito muito mesmo nem uma da minha vida então veja esse vídeo até o final beijinho e rola a vinheta agora já estou no segundo taxa que vai me levar até lá eu acho que já são cinco horas e quarenta uma coisa assim 146 acho que não atrasou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É o mercado de São Paulo. Eu vou deixar tudo registrado aqui. Se tiver que explicar alguma coisa, já está no vídeo. Não vou precisar explicar mais nada, né? Nem direcionar nada. Olha, esse é o famoso mercado de São Paulo. Já estou quase a chegar. Não vou deixar tudo. Não vou deixar tudo vazio, né? Como vocês estão a ver, ele é cedo. Essa é a loja da Lilás. Já cheguei, né? Olha, não sou só sozinha. Já tem duas pessoas. Cheguei cedíssimo. Bom dia. Aqui é o mercado de São Paulo. Conforme estava a ver, cheguei na loja. As pessoas estavam dizendo que tinham que acordar 4, 5 horas para ocupar fila. Mas não sei se é bem verdade. Mas não encontrei como... Encontrei mais duas moças. Também estão à espera, né? A loja ainda está fechada. A loja ainda está fechada. Está aí Lilás Moda Feminina. É a loja mais famosa de Angola agora, né? Então, vamos aqui aguardar. 8 horas para abrir. Já virou o meu sacrifício. Mas valeu a pena, porque serei a quinta pessoa, né? Serei a quinta pessoa. Então, aguardem aí. São 6 horas. 6 horas e 5. E ainda estou aqui, né? A espera que a loja abre e continue a fechada. É tudo mentira. Às vezes é bom você vir constatar primeiro. Do que ficar aí a... Ai, nós somos a neninha aqui, né? Ficar aí a ouvir só das pessoas, né? Agora eu estou aqui. Deixa eu puxar a maçã. Está aqui aguardando. Praticamente vou ficar aqui 2 horas. Porque as lojas aqui abrem 8 da manhã. Vou ficar aqui 2 horas. Aguardando que abrem a loja, né? Mas já está cheio. Tem... Não sei só. Tem mais... 5 ou 4. Mas só eu, né? Então... Atualização. Valeu a pena esperar. Tá vendo um monte de gente na fila, né? Ó, desse mundo vai subir. A Lilay. Não, eu faço... Valeu a pena esperar. Tudo isso é fila, né? Essa é a famosa loja, né? Vamos lá ver o que tem lá dentro. Vamos lá. Então, meus amores, como eu disse para vocês que eu ia mostrar como é que tem sido complicado, difícil fazendo compra aqui, em Angola, em Luanda, na loja Lilás. A loja Lilás é uma famosa loja de roupas femininas, então neste Natal, nas quadras festivas tem ficado muito difícil fazendo compra lá, mas eu vou mostrar os looks que eu comprei. Fui só para comprar essa máscara, os looks que eu comprei é só para mim, não fui para comprar para as crianças, fui para ele e para ninguém. Então, eu vou mostrar os looks. Também se dão só um pouco, porque esse dia eu estou com a rascada do vestuário, faz muito tempo que nunca mais comprei roupa minha. né? 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 Neste vestido dá para os cultos, dá para o trabalho, né? Por isso é que eu não gosto muito de mostrar a minha roupa assim, meu corpo ser escandalizado, um homem ser que serve a Deus, você tem que representar o nosso Deus, né? e depois o segundo look é este, também é um vestido, né? Umaco ficou TV, que eu não faço com o céu, mano? Ela 자�anou, vem lá, vem lá. É um dos dois, os dois, os dois. Cada vestido, ou cada peça dessas roupas que eu estou a mostrar, é mais ou menos 5.000 quanzas, este é 6.500, este é 5.000 quanzas e este é 6.000, mas o que me fez eu ir para estar longe, é uma batina muito gira, não achei aquela batina, mas porém, comprei esta também, deixa eu mostrar, comprei esta, são lindas, são lindas, e comprei o creme, o creme para os meninos, o baby milk, esse creme cheira tão bem, deixa a pele dos meninos tão macia, com uma pele muito bonitinha, e eu nunca mais vi este creme, mas hoje encontrei numa loja, comprei, então, então meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que gostem, tchau, tchau, beijinho.